Música Vou cata-conça na areia da praia Quero fazer o colácio e me sangrar Busca o nome na areia com pé Quero te dar o colácio e me sangrar Cata-conça na areia da praia Quero fazer o colácio e me sangrar Busca o nome na areia com pé Me sangra, me sangra Colácio e me sangra Colácio e me sangra Colácio e a estrela da manhã Com o sol, com o sol de pinhão Com as rolas do mar pra voar Colácio e a estrela da manhã Com o sol, com o sol de pinhão Com as rolas do mar pra voar Colôr e... Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe É pra frente da maré Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe É pra frente da maré Música Colar de miçanga O catacomxa na areia da praia Quero fazer o colar de miçanga Desista o nome na areia e por pé Quero tirar o colar de miçanga Cata conxa na areia da praia Quero fazer o colar de miçanga Desista o nome na areia e por pé Miçanga, miçanga Colar de miçanga Coloriei a escola da manhã Com o sol, com o salto e pia Com as cores do mar de capua Coloriei Coloriei a escola da manhã Com o sol, com o salto e pia Com as cores do mar de capua Coloriei Coloriei Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Não é a sorte da maré Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Não é a sorte da maré Coloriei a escola da manhã Vou cantar com, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 deserere, vou cantar concha, 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 concha